Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Icaro Sampaio. Eu sou Eduardo Lapa. E o assunto hoje é doença hepática gordurosa não alcoólica, a interface entre a cardiologia e a endocrinologia. Estamos aqui para mais um podcast feito em parceria cardiologia e endocrinologia. Boa. Cardio Papers e endocrinio Papers. Eduardo, por que você está aqui hoje para falar sobre doença hepática gordurosa não alcoólica? O palavrão, não é, Icaro? Porque na minha época a gente chamava de NEST, de esteratose. A gente vai falar que tem algumas coisas semânticas em relação a essa alteração. Mas alteração é muito comum. E na minha época, pelo menos de residente de clínica, quando alguém falava, não, esteratose, NEST, a principal coisa que vinha na cabeça da gente era, não, cirrose. Tem risco do paciente evoluir para cirrose, aquela coisa toda. Tem estatísticas que dizem que é a principal causa de cirrose. Mas, vê se você sabia essa, a principal causa de morte nesses pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica é cardiovascular. Cardio vascular ganha de tudo, não é? Porque é a principal causa de morte em pacientes com doença renal crônica, é a principal causa de morte em pacientes com diabetes. Então, termina tudo culminando ali, infelizmente, para a doença cardiovascular. Então, a gente vai discutir isso aqui hoje. E, a gente vai ver no final do podcast, quem acompanhar aqui, vai aprender só dica boa, vai saber três coisas importantes. Primeiro, por que o risco cardiovascular é aumentado nesses pacientes? É uma boa pergunta, não é? Por que o paciente não morre mais de cirrose? Por que morre mais de doença cardiovascular? Vamos explicar. Segundo, como dar o diagnóstico e estabelecer essas semânticas todas para não ter tanta confusão. E terceira coisa, a gente vai aprender como tratar esses pacientes, o que é que a gente tem que presta e o que é que não serve, que já foi testado e não serve. Então, fica com a gente que a gente vai ver isso agora. Ícaro, primeira coisa, então. A gente está discutindo aqui hoje doença hepática gordurosa não alcoólica. Define o que é... Termo grande danado, né? Parece aquele pessoal que tinha 300 sobrenomes, né? Define aí o que é exatamente essa doença e por que é importante a gente discutir sobre ela. Beleza, então vamos explicar o que é esse palavrão, né? Então, também chamada hoje doença hepática gordurosa metabólica, é uma condição na qual a gente tem uma infiltração hepática em mais que 5% por gordura. Isso verificado por histologia ou então por exame de imagem, certo? Certo. Só que para dar esse diagnóstico, a gente tem que excluir algumas condições. Para eu definir que é uma condição metabólica, primeira coisa, eu tenho que excluir que esse paciente faz uso excessivo de álcool. Geralmente definido aí como mais que 21 drinks padrão por semana para homens ou mais que 14 drinks padrão por semana para mulheres, certo? Certo. Primeira coisa, afastar o uso excessivo de álcool. Só para lembrar, né? Drink padrão, é uma dose de uísque, é um drink, é uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, né? Perfeito. Então, a primeira coisa é isso. Porque se tiver isso, não vai ser mais não alcoólica, vai ser alcoólica, né? Obviamente, né? E aí já cai mais só o pessoal da hepatologia. Exatamente. Beleza. Então, começa por aí a sua anamnese. Segundo ponto, afastar também a hepatite, a hepatite B, principalmente a hepatite C, que pode cursar com esse padrão de esteratose sem ser um comportamento metabólico. Certo. E a gente chega numa coisa muito importante, que são medicações, certo? Vários medicamentos de uso comum, na cardiologia, inclusive, como a amiodarona, glicocorticoides, tamoxifeno, terapia antirretroviral, podem ser causas de esteratose. Aí também estaria como diagnóstico diferencial, além de condições mais raras, como a hemocromatose, doença de Wilson. Isso é interessante, porque quando a gente está falando, até no curso de prova de título, a gente tem um mnemônico chamado treta. Que é, olha, o paciente está usando a amiodarona cronicamente, e é uma das coisas mais difíceis em cardiologia, você tirar a amiodarona do paciente que vem usando, e você não sabe por que botaram, porque você sempre fica naquela dúvida. Pô, será que foi uma arritmia ventricular mais grave e tal? E aí, lá no protocolo, um deles é transaminases. É você ficar pedindo as transaminases, a cada seis meses, se eu não me engano, porque a gente sabe que dá doença hepática. Mas é interessante fazer o link, qual é a doença hepática? Doença hepática, gordurosa, não alcoólica. Então, tem esse link aí para a prova de título e para o dia a dia, né? A amiodarona ferra com tudo, me desculpe. Exato. Tireoides sofrem. Quem não viu, por sinal, vou até puxar que eu já gravei um podcast com a Patrícia, também minha esposa do endocrinopêa, justamente isso, alterações tireoideanas, que todo cardiologista tem que saber, a gente fala lá sobre tanto hipo quanto hipertireoidismo, que pode ser desencadeado, né? Mas beleza, continua aí. Então, afastou esses diagnósticos diferenciais, você chega, então, na questão da doença hepática metabólica. Certo. E aí, que é diferente do conceito de estealto hepatite. Estealto hepatite seria, ao pé da letra, o paciente que tem evidência histológica de inflamação com graus variados de fibrose. Então, para a prova, a gente só poderia falar em estealto hepatite mediante resultado histopatológico. E aí complicou, porque a gente não vai sair biopsia nesses pacientes a 3,4, até porque é um negócio muito comum. E aí, na prática, você vai ver a elevação de transaminases, se os scores de risco de fibrose estão elevados, para estimar que esse paciente tem estealto hepatite. Ou seja, a gente vai discutir sobre diagnóstico daqui a pouquinho, mas se você é um médico mais... Eu já estou ficando um médico mais velho, é danado isso. Quase 16 anos de formada agora, eu fico imaginando, na época eu estava na graduação. Não, o Floninho tem 16 anos de formada. Meu Jesus, é um tiozão. Hoje em dia eu estou aqui, garotão, 39 anos. Mas, para você que é mais old school aí como eu, toda vez que a gente pegava no consultório o paciente ali, ah, está com leve aumento de transaminase, eu não sei o que, ah, deve ser uma NEST, deve ser um esteto-hepatite. Então, assim, você vai continuar com esse mesmo pensamento. Mas agora você não vai chamar de esteto-hepatite, já que não vai ter a biópsia, você vai pensar em quê? No palavrão, doença hepática gordurosa não alcoólica. Exato, exato. Beleza, foi feito. Fechou. Mas aí vê só, Icaro. Por que que todo cardiologista tem que ter um conhecimento, pelo menos ali o feijão com arroz, sobre doença hepática gordurosa não alcoólica? Diz aí agora o motivo, porque o risco cardiovascular é aumentado nesses pacientes e a bola está com a gente também de ficar ligada aí nessa doença. É o seguinte, essa esteatose metabólica, digamos assim, ela, na verdade, faz parte de um grande contexto, de um grande síndrome metabólico. E o paciente tem diabetes, tem outros sinais de resistência insulínica, tem uma deslipidemia com padrão aterogênico, olha a cardiologia entrando aí. Então é um paciente que, obviamente, vai ter um risco maior de doença, coronariana, tanto é que, apesar da esteatose aumentar risco de cirrose, de carcinoma hepato celular, como você colocou no início desse podcast, o que vai matar esse paciente é doença cardiovascular. Tem até um dado interessante, Eduardo, esse ano saiu um posicionamento da American Heart Association sobre esse tema, ver como a cardiologia está entrando muito em esteatose, né? E lá eles comentam que, em pacientes que têm doença hepática gordurosa não alcoólica, que foram submetidos a um cateterismo, houve um risco maior de que eles precisassem de angioplastia, inclusive de cirurgia de revascularização do miocárdio, com piores desfechos cirúrgicos. Então, é uma situação que complica bem o lado do cardiologista. A analogia, talvez, interessante seja o seguinte, Icaro, quando a gente está falando de mudando de assunto, mas mantendo o raciocínio. Quando a gente está falando de pré-operatório, a gente recebe muito, ah, o paciente vai fazer, operar um vesículo, operar isso, operar aquilo. A gente sempre fala que as cirurgias que a gente mais se preocupa são as cirurgias vasculares arteriais. E a gente sempre brinca no curso, prova de título e tal, não é por quê? Porque uma cirurgia vascular arterial, um bypass, por exemplo, é porque ela é tecnicamente muito mais difícil do que, sei lá, uma hepatectomia, e vai sangrar muito. Não, não é. O problema não é a técnica cirúrgica em si, não é o tamanho da cirurgia e tal, é o que está por trás. Por quê? O cara que está operando alguma coisa vascular arterial, adivinha, ele deve ter uma aterosclerose por trás. E a aterosclerose não fica restrita a um vaso só. Você está pegando o vaso da perna, tem chance de pegar a coronária, etc, etc. Então, na hora que você vê que os fatores de risco para o paciente ter doença hepática gordurosa não alcoólica, é tudo isso que a gente falou, sobrepeso, etc, etc. Tudo isso vai estar nesse contexto do pacotão pró-aterogênico. Então, faz sentido isso. E tanto faz sentido você, uma vez detectado esse diagnóstico no consultório que a gente vai falar daqui a pouco, como é que faz direitinho, você ficar alerta, putz, será que esse paciente está com alguma bronca aí por trás de aterosclerose e tal? Você tem que ficar atento a isso. Como o contrário, você está lá com aquele checapão normal, que normalmente cai para o cardiologista, o cardiologista termina sendo o primeiro contato, muitas vezes, principalmente no serviço particular, como o médico que faz o GK, você pegou aquele paciente ali, sobrepeso, obesidade, LDL já um pouquinho aumentado, está naquele todo o contexto de você investigar a fígado desse paciente também, para ver se já não está dando uma mordida ali no fígado também em relação a isso. E mandatório, identificou um paciente que veio lá com outro som, identificando esteatose, outras aminadas elevadas, avaliar risco cardiovascular, ver se é um paciente que vai ter indicação de estatina, para tentar reduzir desfecho. Perfeito. E a pergunta é a seguinte, Icaro, quando é que eu devo considerar investigar a possibilidade de doença hepática, gordurosa, não alcoólica? Não vou chegar para uma criança, não adolescente de 16 anos, que veio pedir avaliação para a academia, magrinho, fisicamente ativo e tal. Ah, não, vou pedir aqui um ultrassom de fígado. Não é o caso, né? A gente não vai sair atirando para todo lado. Eu brinco que é o protocolo Rambo, né? Protocolo Rambo era... Sai atirando para todo lado, o que vier... Beleza, a gente não vai usar o protocolo Rambo, né? Então, a gente tem que usar medicina base na evidência, saber os pacientes que têm uma probabilidade pré-teste maior de vir com alteração. Então, quem são os pacientes que eu vou considerar, botar lá na minha rotina de exame? Não, ultrassom de fígado, pelo menos, se não de abdômen, ultrassom de fígado, TGO, TGP, quem é que eu vou considerar? Beleza, então, a gente tinha, assim, mais antigamente, alguns guidelines, principalmente da hepatologia, que falavam muito em não haver um custo-benefício de se fazer rastreamento, certo? Até porque eram alguns trabalhos que utilizavam biópsia nessa avaliação. Então, imagine toda a questão de custos, né? Uma biópsia que deu errado também já, pronto, né? A mortalidade já foi lá para cima. Então, antigamente, assim, essa questão de rastreamento não era tão recomendada. Mas a gente entende hoje que para os grupos de alto risco, que são pacientes com diabetes, pré-diabetes, obesidade, síndrome metabólica, esse rastreamento deve ser realizado para que a gente possa instituir alguma medida para evitar, de fato, a progressão dessa esteratose. Perfeito. E até porque entra muito aquilo, né? Óbvio que é sempre muito discutível a questão de rastreamento populacional. Porque você entra em custo-benefício e tal. E é muito difícil, na hora que você escreve uma diretriz, você colocar uma recomendação que vai ser lida por todo mundo. É dificílimo. É muito fácil você criticar a diretriz quando você não escreveu nenhum. mas quando eu fui escrever a minha primeira diretriz lá de síndrome, coronel e aguda sem supra, é muito complicado. Porque, primeiro, você não pode ficar um texto muito extenso. Porque se ficar muito extenso, sinceramente, ninguém vai ler. Não pode ficar um texto curto demais, porque senão você só iria dizer faça isso e não vai dar explicação nenhuma. Enfim, não fica uma coisa muito viável também. A pessoa, entre aspas, não vai comprar a ideia. Ah, não vou fazer uma coisa que eu não entendo por quê? Não faz sentido. E aí, ao mesmo tempo, você tem que colocar uma coisa que não é tão longa nem tão curta e que vai ser lida por estudante de medicina, por clínico geral, por geriatra, por anestesista, por cardio, pouco experiente, cardio muito experiente. É complicado. É complicado. Dito isso, tem todo aquele contexto. Você tem que considerar se uma vez pedido o exame e detectado alguma coisa, se isso vai influenciar a sua conduta. Porque, ah, não tem. Eu vou descobrir uma doença aqui que não tem tratamento. Eu vou só deixar o paciente deprimido. Não vai mudar nada. O negócio... Vou fazer. Ainda que eu não vou conseguir. O paciente não tem recursos para ter acesso àquele tratamento. Exatamente. O exame tem potencial de causar mal para o paciente, detectar, sei lá, um incidente da luma adenal que ninguém... E agora eu vou funcionar um negócio que não tinha indicação. Toda aquela questão. Mas, do outro lado, a gente sabe que, por exemplo, tem um estudo mostrando que quando você faz um score de cálcio, por exemplo, no paciente, prevenção primária e tal, e o score de cálcio vem alterado, na hora que ele sabe que tem cálcio na coronária, isso aumenta muito a aderência dele, tanto no tratamento farmacológico, no estatina, por exemplo, quanto no tratamento não farmacológico, por exemplo, melhorar a atividade física, etc, etc. Então, talvez esteatose, doença hepática gordurosa, entre nessa história também. Porque a pessoa, na hora que você fala, todo mundo já teve esse paciente que fala, olha, você já está com gordura no fígado, o paciente arregalha o olho e fala, meu Deus do céu, como é que é a situação? Eu estou não sei o quê. E aí, muitas vezes, ele bebe alguma coisa, mas não aquela quantidade necessária para estar relacionada com uma esteatose, entre aspas, alcoólica, doença alcoólica, mas ele já reduz isso, ele já começa a fazer atividade física e aí começa a deflagrar aquele hábito angular ali, né, da coisa, né? Não, assim, você foi brilhante agora. Eu acho que eu já perdi as contas de quantos pacientes eu tenho que, assim, está lá com circunferência abdominal aumentada, tem obesidade grau 2, grau 3 e não está se importando tanto. Quando faz uma ultrassom que morte esteatose, começa a se preocupar, sabe? Então, às vezes, entra como um fator motivador, sem dúvida. Exato, exato. Então, é isso. Acho que pegou paciente que tem esses fatores de risco, principalmente obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, a tentar para pedir um ultrassom de fígado e pedir transaminases para rastrear, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica. E aí, como é que seria feito esse rastreio, certo? Certo. Há consenso? Não. Mas a gente está aqui para simplificar, tá? Certo. Então, a gente vai utilizar, sim, ultrassomografia e transaminases, que é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu acho que dos guidelines é a que tem uma recomendação mais prática. Certo. Avaliar esse paciente de risco inicialmente com ultrassom, TGO e TGP. Se ele tem ultrassom mostrando estiatose ou transaminases elevadas, aí você partiria para um score que é calculado online, que é o FIB4, utilizando TGO, TGP, plaquetas e idade do paciente. Para que é que serve esse score online? Para ver se esse paciente tem risco de fibrose avançada, que é, de fato, o dado mais importante no paciente com estiatose, né? Certo. A gente avaliar o risco de fibrose, é o paciente que a gente vai se preocupar mais ou que a gente vai ter que encaminhar para um acompanhamento conjunto com o hepatologista, vai poder ficar só no nosso consultório, tá? Certo. Ultrassom transaminase, se tiver, calcular o FIB4 rapidinho ali online. Se tem um FIB4 indicando um risco intermediário ou um risco alto de fibrose, aí complementar com a elastografia e em casos muito raros até biópsia hepática. Certo. Mas a biópsia, ela fica muito reservada, Eduardo, para paciente que não tem uma etiologia muito bem definida, está se espetando de outra coisa, né? Ou tem evidência maior de fibrose avançada, tá? Vai ser feito na minoria dos pacientes. Mas para simplificar seria isso. É a mesma coisa de biópsia, fazendo a analogia, muito parecido com biópsia endomiocárdica. Ah, você está com a miocardipatia X, hoje em dia, a maioria das vezes a gente vai dar diagnóstico pelos exames mais simples, eco, ressonância, dificilmente a gente tem que fazer só quando está pensando em uma coisa muito específica e tal, né? Então é isso, cada vez mais, à medida que os métodos não invasivos vão melhorando, a possibilidade, a necessidade de você ir para um método invasivo que tem risco de complicação, sangramento e tal, vai diminuindo, né? Eu acho que é um bom resumo da ópera. A gente viu como é que diagnostica a doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente viu a importância da história clínica para você descartar o uso de álcool, obviamente, mas de medicações. Dei o diagnóstico. Agora eu estou com a bronca na mão. Eu sei que isso aumenta o risco cardiovascular do paciente, eu sei que isso aumenta o risco de complicações hepáticas e tal. Então, não é um diagnóstico, né? Isento de complicações. A partir disso, o que fazer agora? Como é que eu vou tratar esse paciente? E aí, sempre que a gente pensa em coisas que estão envolvidas com obesidade, simmetabólica, a gente sempre tem que falar de tratamento não farmacológico. Porque senão você vai estar enxugando gelo, vai estar dando medicação e o paciente continua o beijo. Então, como é que seria o resumão do tratamento não farmacológico? A gente fala muito terapia não farmacológica porque, de fato, dá certo. A maior evidência é sobre esse tipo de tratamento. Então, o que a gente tem para esse paciente com esteatose? Perda de peso. Certo. O melhor tratamento para o paciente que tem esteatose é perda de peso. No mínimo, 5%. Mas o ideal são perdas acima de 10% para a gente ter impacto também na inflamação, no risco de fibrose. Como é que a gente vai conseguir isso? Modificação dietética. Então, evitar consumo de açúcar, refrigerante, inclusive frutose em excesso também tem que ser evitada, gorduras trans. A gente tem uma evidência bem interessante da dieta mediterrânea como sendo aquela com maior evidência para o paciente que tem esteatose. É recomendada por algumas sociedades, inclusive com um benefício que é independente da perda de peso. E a gente sabe que não é fácil manter a perda de peso a longo prazo. Então, ter uma dieta que tem um benefício independente do paciente perder peso ou não ajuda bastante. Perfeito. E isso somado, obviamente, à atividade física, exercício aeróbico, obviamente. Muito difícil manter peso a longo prazo só com dieta. Porque você não vai aguentar aquela dieta restrita há muito tempo. E na hora que bota atividade física, você até se permite comer um pouco mais. Porque você está queimando mais energia ali durante a atividade física. É a velha história, né? É simples, mas não é fácil. Você sabe melhor do que eu. Porque todo mundo sabe ali o caminho para perder peso. Mas a grande questão é isso ser feito consistentemente ao longo do tempo. Quantas pessoas a gente não sabe do efeito sanfona. Perde 5 quilos. Perde 5 quilos aqui em um mês, um mês e pouco. Aí volta tudo e tal. Mas, mais uma vez, você tem um aliado do seu lado que é justamente a questão de o paciente ter visto lá na fotozinha do ultrassom. Aí você pode explicar. Ele normal era para estar assim e tal. Então, você tem um aliado do paciente ter visto que a casa deu uma estremecida ali com o diagnóstico. Mas era uma pessoa saudável. Não, não era. A pessoa já estava lá com o IMC de 31 e tal. Mas, culturalmente, fica aquele negócio de que não está gordinho. Não, tem sídia, obesidade, aquele negócio. Isso é uma doença que tem uma série de consequências. Mas, na hora que ele vê uma repercussão disso ali no exame de imagem, claramente expresso, às vezes era aquele drive que precisava para o paciente, de fato, engajar em uma mudança de estilo de vida e, de fato, a coisa modificar. E lembrar isso também, que, às vezes, a pessoa nem está naquele uso abusivo de álcool. Mas, tendo já alguma alteração aí, TGO, TGP, aí qualquer uso de álcool ali também não vai ajudar muito no meio de campo. Então, o pessoal chia bastante. A pergunta é feita em toda consulta, né? Ainda posso beber? Então, assim, a recomendação geral para o paciente que tem só a esteatose, a lei sem evidência de NERSH, seria consumo moderado. Obviamente, reduzir o consumo de álcool. Mas a gente tem nesse guideline, inclusive, da American Heart, que se o paciente tem evidência de NERSH, de esteatohepatite, ele deveria se abster completamente do uso de qualquer dose de álcool, tá? Então, a gente tenta. Vai negociar ali, né? Fala, olha, vamos ver, eu faço o exercício aí que a gente vê aqui o que é que pode fazer, né? Exato, exato. Mas eu acho que é importante isso, porque senão, mais uma vez, você vai estar enxugando gelo. Você vai estar lá com um paciente com um IMC de 36 e passando medicações que a gente vai falar daqui a pouco. Putz, a maior evidência que o paciente podia ter era isso, era sair. E feito melhor que perfeito. Às vezes, ele não vai ficar com o corpo fit, mas perdeu 5, 10 quilos isso já vai ter uma diferença muito grande para diabetes, para uma série de coisas, né? Então, é importante lembrar isso. Ok, falamos de terapia não medicamentosa. Sabemos que a terapia não medicamentosa na maioria dos casos não vai resolver a vida do paciente, infelizmente. Tem casos que resolve brilhantemente o paciente que perdeu 20 quilos, começou a atividade física todo dia e tal. Não é a regra, infelizmente. E a gente tem que falar de medicação. E aí, o que usar de medicação para os pacientes com doença hepática gordurosa, não alcoólica? Vai ser pioglitazona? Vai ser medicações mais novas? Não tem nada? Senta e chora? Como é que é o resumo da ópera? Vamos lá. Formalmente, a terapia medicamentosa vai ser indicada para o paciente que tem estealtohepatite ou que ele tenha fibrose, né? Ou pelo menos aqueles índices que a gente comentou indicando um alto risco de fibrose. Certo. Se é um paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica, não tem estealtohepatite, não tem alto risco de fibrose, eu iria manejar as comorbidades que ele apresenta, certo? Mas pensando especificamente na esteatose. Certo. Havendo indicação de terapia farmacológica a gente vai comentar três drogas, certo? Primeira coisa, pioglitazona que é quem sai na frente ainda no que se refere à melhora de gordura hepática, inflamação e fibrose, que é o grande diferencial da pioglitazona. De fato, é uma medicação que faz diferença tanto nos pacientes com diabetes quanto sem, mas principalmente nos pacientes com diabetes, né? É recomendada no guideline da SBD, do ACE. Tem suas desvantagens de ganho de peso, retenção hídrica, mas enfim, se o paciente tem esteatapatite com evidência importante, pode ser iniciada, inclusive associada com agonista de receptor de GLP-1, que é uma outra classe que tem benefício na esteatose, principalmente na redução de gordura e de inflamação, mas não de fibrose, tá? Certo. Então, imagina aí, um paciente com diabetes, tem esteatapatite, tem obesidade, seria uma ótima combinação, pioglitazona e liraglutida, por exemplo. E é engraçado porque a gente da cardio, a gente tem aversão à glitazona, talvez pelos estudos lá da rosiglitazona ali da década de 2000, que mostraram aumento de risco cardiovascular, mas eu não sei, pode ser um viés meu isso, pode ser um viés meu, mas eu não vejo cardiologista nenhum para escrever no glitazone em situação alguma, pode ser um viés meu, mas a impressão é essa, sabe? Então, eu trago essa boa notícia que o GLP-1, essa paciente que não tem fibrose, só a informação, GLP-1 seria muito bem indicado, vai tratar a obesidade, se tem diabetes, vai controlar a glicemia e vai também melhorar parâmetros relacionados à esteatose, esteatohepatite. Perfeito. Mas é importante saber quem vai fazer pró-de-título de endócrino, por exemplo, está lá escrito, Sim, está na diretriz da SBD. Informação importante, né? Para a gente bater, é aquele negócio, prova é prova, vida é vida, na prova não deixa de marcar, não, porque é relevante. Exato. A dúvida é jogar gliflozina, aí que serve, né? A regra é essa, né? A regra é clara. Então, ela sai na frente na indicação para muita coisa, mas aqui na esteatose ela vai ficar em terceiro lugar, Porque é o seguinte, a gente tem evidência para redução de gordura hepática, mas não para inflamação. Ela até reduz transaminase, mas isso não significa necessariamente que ela reduz esteatohepatite, Então, para esteatohepatite e para fibrose, ela não tem evidência tão boa quanto as outras drogas, mas enfim, o paciente às vezes não vai usar uma medicação só, né? Dá mais um, dois anos aí A gente fica brincando porque realmente as gliflozinas, falando de forma geral, já revolucionaram vários campos, né? Eu brinco sempre que a revolução maior talvez tenha sido o pessoal da nefro, né? Porque o pessoal da nefro, coitado, estava ali 30 anos sem aparecer nenhuma medicação depois de ECA. O que é que apareceu depois de ECA? A gente fala isso brincando, né? Até com o Luizinho da nefro atual. Tirando o IECA, a BRA ali, que a gente via muito, né? Diminuindo taxa de hiperfiltração, até em nefropatia diabética. Putz, desde a minha residência de clínica, desde formado, já 16 anos, está na faculdade, você não via nenhuma grande alteração, né? E aí apareceu o Credence da PASIC-AD mostrando a diferença muito grande, realmente. Então é impressionante como as gliflozinas entrarem em vários braços diferentes de medicina, nefro, cardio, endócrino, trazendo diferença. Mas aqui, na doença gordurosa, ela fica ali como terceira opção. Não é a primeira escolha, não. Perfeito. Último ponto agora aí, Carol. Vitamina E. Funciona ou não funciona para doença hepática, gordurosa, não alcoólica? Eu falo isso já porque geralmente em cardio, quando a gente levanta a bola de vitamina, todo mundo já fica logo cético, né? Sim. Porque já foram feitos vários estudos, né? Tem muito de pseudociência aí quando a gente fala de vitaminas, né? Sem entrar em grandes detalhes, em grandes selemas. Mas em cardio, especificamente, já foi feito muito estudo com reposição de vitamina, ou polivitamínicos, ou reposição de vitamina D, tipo no VIRAL, né? Que a gente cobriu no Congresso anos atrás e tal. E, uniformemente, esses estudos são negativos em relação a benefícios cardiovasculares, né? Mas estamos falando de cardio só, que hoje a gente está falando da parte hepática. Então, teria alguma vantagem de você fazer reposição de vitamina E, especificamente? Vitamina E aí, pessoal mais debaixo do Brasil, para doença hepática, gordurosa, não alcoólica? Vamos colocar os prós e os contras, certo? Então, o que é que tem a favor dela? Uma evidência boa para o paciente que tem esteatoepatite, que não tem diabetes, em melhorar esteatose, massa gorda do fígado, e em melhorar também a inflamação, mas sem um resultado tão bom sobre fibrose. Mas melhora esteatose, melhora inflamação, é um resultado interessante. Na dose de 800 unidades por dia, tá? O que é que a gente tem contra ela? Então, primeiro dado, em homens saudáveis, aumentou discretamente o risco de câncer de próstata. Certo. Então, não é uma medicação interessante para um paciente que tem uma história familiar forte de câncer de próstata e, obviamente, uma história pessoal de câncer de próstata. E já que a gente está falando aqui de um interface cardio-endocrino, vitamina E não reduz desfecho cardiovascular. Inclusive, tem um artigo 2015, se eu não me engano, 2015, que aumentou, inclusive, internação por IC. Certo. Então, realmente, para o cardio, não é a melhor medicação. Tem muito hepato, muito grupo de hepatologia que também não indica, mas guarda essa informação que pode ser uma alternativa do paciente que não tem diabetes e tem esteatoepatite. Beleza. Fica ali como carta na manga, né? Sim. Mas, mais uma vez, acho que não é demais a gente relembrar aqui, mais uma vez, com várias outras coisas de medicina, a mudança e estilo de vida seria o principal. Porque, senão, você vai ficar enxugando gelo de estar dando um bocado de medicação, o paciente continua sobrepeso, obeso e tal. Então, a gente não pode questionar. Se o médico não estiver comprado na ideia, ele não vai convencer o paciente. E a gente vê muito isso, porque na hora que ninguém gosta de, entre aspas, de perder, de soltar a palavra ao vento. Então, na hora que você vê que a maioria dos pacientes termina não respondendo a mudança de estilo de vida, muitas vezes a gente negligencia isso e fala muito rapidamente com o paciente sobre isso. Fala um minutinho sobre isso, depois vai falar 20 minutos de medicação. Aí o paciente realmente, se você falou um minuto de mudança de estilo de vida e 20 de medicação, adivinha o que ele vai fazer? Medicação. Então, a gente não pode esquecer. Se eu não acredito, né? Como é que eu vou convencer alguém daquilo? Exatamente. Então, não esquecer disso. Gaste tempo. Você não está perdendo, você está gastando, você está investindo em explicar todos os benefícios que estamos dando no estilo de vida do paciente, não só para o fígado, mas, enfim, para o corpo como um todo. E com isso, vai aumentar a chance dele, de fato, aderir a essa intervenção. Sim. É isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa aí o seu comentário. fala o que é que achou, o que aprendeu de novo. Não deixe de acompanhar as demais marcas do grupo Cardiopapers. Nós temos aí o grupo de dermatologia, que é o Dermatopapers. Temos também o grupo de ginecologia obstetrícia, que é o Geopapers. E, obviamente, o Cardiopapers, não deixando, claro, de acompanhar a endocrinopapers em todas as plataformas. Até a próxima.